O presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Saúde apresentam hoje o Plano Nacional para Preparar a Vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O plano vai trazer as ações e estratégias que vão ser utilizadas na imunização dos brasileiros. Não é isso, Márcia Fernandes? Bom dia para você, direto do Palácio do Planalto. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. Esse plano vai definir como que vai ser o processo de imunização dos brasileiros contra a Covid-19. E ele explica, por exemplo, quem é o público-alvo, como que vai ser feita essa distribuição, quais as vacinas que vão ser utilizadas e que essa vacinação vai começar pelos grupos de risco. A primeira fase vai ser feita em quatro etapas. Primeiro com os profissionais de saúde, idosos acima de 80 anos e indígenas. Depois é a vez dos idosos que têm mais de 60 anos, Renata. O terceiro grupo é composto por aquelas pessoas que têm alguma comorbidade, que fazem parte do grupo de risco, como quem tem hipertensão, doenças pulmonares ou diabetes. E, por fim, serão vacinados no quarto grupo os professores, os trabalhadores das forças de segurança, como os policiais, por exemplo, e também os trabalhadores das forças de segurança. Por último, vai ser vacinada a população em geral e esse plano pode ser reorganizado durante a vacinação, durante esse processo todo, segundo o governo federal. Olha, de acordo com o plano, vão ser utilizadas as vacinas da Pfizer, da Fiocruz e também aquelas indicadas pelo consórcio mundial da COVAX Facility. E, mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro segue a agenda dele aqui no Palácio do Planalto. Ele participa de uma conferência virtual do Mercosul, da Cúpula do Mercosul. Ele também vai participar de uma solenidade pelo Dia de Ação de Graças e, por fim, ele vai participar de um jantar em homenagem à declaração do Reino de Bahrein. Renata? Tá certo, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações.